Dizem que as borboletas trazem sorte. Vamos aprender a fazer? Para fazer uma borboletinha como essa, eu utilizei uma caixinha de sorvete e um barbeador. Eu agora vou fazer uma ao vivo para vocês, utilizando um resto de embalagem colorida e um outro barbeador. A primeira coisa que eu vou fazer é tirar essa partezinha do meio aqui do barbeador. Com cuidado, você tira a partezinha. E agora nós vamos cortar isso daqui no formato de uma borboleta. Eu preparei para mostrar para vocês um moldezinho de uma borboleta. Reparem que eu dividi em seis e vou marcando aqui. Daqui para cá tem dois terços, daqui um terço, daqui para cá tem um terço, daqui para cá tem a metade. Então, com esse moldezinho, você vai conseguir reproduzir a borboleta facilmente. Eu aqui vou recortar. Vou dobrar aqui, olha, seguindo mais ou menos a mesma orientação. Aqui tem duas partes e aqui três. Pronto. Recortadinha. Reparem que ela obedece ao mesmo padrão. E agora eu vou colar o fiozinho de nylon atrás para pendurar. Agora eu vou aplicar a cola aqui para colar a asinha da borboleta. Se você quiser, pode colocar dois olhinhos na borboleta. E pronto. Você pode usar para pendurar na geladeira, você pode pendurar no carro. E você pode fazer um móbile utilizando um palitinho de sushi, olha. É só dar um nozinho. E colocar outro do outro lado, também. Aqui, olha. E você pode montar o móbile conforme eu já ensinei. Gostaram? Compartilhem. Fale com seus amigos. E colaborem para que esse canal continue trazendo sempre novidades para vocês. Fale com seus amigos. 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 Obrigado.